E você que é de Aracatuba ou esteja passando pela cidade já deve ter reparado na quantidade de imóveis que estão para alugar. Existem casas e estabelecimentos comerciais que estão fechados há meses. E esse problema tem motivo. As consequências da crise econômica enfrentada pelo país. E para agravar ainda mais a situação, tem o reajuste no valor dos aluguéis. Em Aracatuba, o que tem de imóvel para alugar, olha, não dá nem para contar. Em alguns lugares, são mais de três ou quatro na mesma rua. Apesar da grande oferta, achar o local ideal por um preço bom tem sido um grande desafio para os locatários. O Kennedy, por exemplo, procurou por quatro meses um prédio para instalar a escola de inglês dele e do pai. Uma busca que parecia ser interminável. Foi uma coisa que a gente teve que procurar, procurar até por questão de localidade e tudo mais. Então, foi um negócio bem assim, a gente teve que correr atrás mesmo. O estabelecimento na região central da cidade ficou há anos fechado. E com o Kennedy, o negócio só deu certo depois de oferecerem uma proposta melhor. A gente entrou em contato com a proprietária. A gente conseguiu conversar com ela, pedir para baixar o valor e tudo mais. E, graças a Deus, nós conseguimos isso aí. Era um valor excelente, um valor que a gente nem acreditava. Para os locadores, ficar com o imóvel parado não é nada vantajoso. Mas 2020 já começa desta forma em Aracatuba. De acordo com o delegado regional do Cresce, os reflexos da crise, o reajuste no valor do aluguel de mais de 7%, com base no índice geral de preço do mercado, podem ser um empecilho para que esse cenário continue ainda por um tempo. O reajuste do aluguel é um problema. Por quê? A oferta é muito grande. O que regula o mercado é a oferta e procura. Então, num período de recessão que o Brasil vem saindo agora, então muitos imóveis estão desocupados. Mas, por outro lado, os proprietários têm sido maleáveis com a aplicação do reajuste. Até hoje, então, a grande maioria dos proprietários, eles têm aceitado negociar os contratos, não aumentando o índice do IGPM. Com tanto lugar disponível para alugar, o trabalho das imobiliárias tem de ser diferenciado. Não basta apenas sinalizar a situação por meio de uma placa. É preciso bem mais que isso. A imobiliária da Adriana tem tido esse jogo de cintura. Para que o número de imóveis fechados para alugar seja o menor possível na cidade, ela e a equipe têm tentado de tudo. A questão de localização do imóvel, a gente procura buscar o cliente específico para aquilo lá. Ou até mesmo aqueles clientes que vêm de fora, que vêm para investir em Aracatuba, a gente já sabe mais ou menos que aquele tipo de investimento é para aquele local. E, em contrapartida, os proprietários estão bem acessíveis em questão de negociar carência, para que a pessoa faça reforma, investimento no imóvel dele, tudo isso para melhorar. Para nós está sendo um ano mais que positivo. E a gente está acreditando muito e estamos trabalhando já.